O Caboclo Brasileiro A cantar perto da sua cabocla numa noite de luar Ser tão amado no meu Brasil, terra querida, céu foi ganil Ser tão amado no meu Brasil, terra querida, céu foi ganil O Caboclo Brasileiro é o orgulho da nação Mora no alto da serra, no rechinho de Aixã Cai a tarde, vem a noite, sai a lua do aclarão Fica a mata silenciosa, ele canta esta canção Ser tão amado no meu Brasil, terra querida, céu foi ganil Ser tão amado no meu Brasil, terra querida, céu foi ganil Mora no meu Brasil, terra querida, céu foi ganil